Fala, Brazucada de Plantunes! Beleza? Como é que vocês estão? Bom? Chega chegando? Solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Corre lá no meu Instagram, no meu TikTok, arroba Brazucando. Lá você vê coisa que você não vê aqui no canal Brazucando. Galera, tô indo na Pensilvânia de novo! Por favor, eu e minha Mambis, minha Copilotas, estamos indo lá pra poder buscar nada mais, nada menos que um Golf All Wheel Drive lindão que eu comprei pra um cliente. E esse carro já tá vendido, ele é de câmbio manual e tô descendo por aqui, vou mostrar pra vocês também um pouco até chegar lá. Vai tá de noite, não sei se vai dar pra mostrar direito pra vocês, mas vou tentando. Então, solta a vinheta, povo! Essa época do ano, já começa tudo a ficar, sair do marrom pra ficar verde. Graças a Deus, o tempo tá bem bom agora. Agora chegou na época aqui de ficar mais tranquilo, porque a gente passa debaixo de neve aqui quase o ano todo. Agora o pólen que tá comendo na alta. Hoje foi uma cliente lá na loja e ela chegou lá na loja um pouco... Ela já tinha me ligado pelo telefone e aí deixou um abraço pro Marcelo. Marcelo, um abraço aí, viu, filho? Obrigado que você tenha indicado a Lisiane lá na loja. Ela chegou lá e aí eu mostrei alguns carros pra ela. Ok, e aí todo carro novo que eu mostrava pra ela com menos milhas, ela achava que ela não tinha condição de comprar. E aí eu virei pra ela e falei assim, Lisiane, o que que tá acontecendo? O Marcelo até falou pra mim vir aqui e tal, sempre me deu uma força danada, mas outras pessoas disseram pra mim que era perca de tempo eu vim aqui, Rodrigo, porque eu não tenho crédito, eu não tô documentado aqui no país, eu não tenho social security. Falei, mas quanto tempo que você tá aqui? Ela falou, né, tem bastante tempo que ela tá aqui. Ela, mas eu não tenho documento e tal. Falei, Lisiane, você tem cartão de crédito? Ela tem, inclusive eu pago em dia. Conclusão da história, quando eu puxei o crédito dela, ela pôde comprar o Prius 2018, com a entrada que ela queria, ela vai pagar 300 e pouco por mês, e pegou 3,75% de juros ao ano. E quando eu falei pra ela que ela ia poder aproveitar de uma taxa de juros tão baixa, ela começou a chorar na minha frente. E ela disse pra mim que Deus tinha me usado como instrumento pra poder colocar ela nos meus caminhos. Isso pra mim é muito gratificante. Me faz ter mais força pra continuar lutando e levando pras pessoas o máximo, usando as ferramentas que nós temos, pra poder mostrar às pessoas que sim, é possível. E muitas vezes, outras pessoas, por não acreditarem nelas mesmas, acabam dizendo que as outras não têm condição pra que elas fiquem agarradas no mesmo lugar onde aquelas estão. Então, se você tá vendo esse vídeo e você não detém de conhecimento, não passa informação errada pra frente não, porque você pode tá parando a vida de outra pessoa pra ir pra frente. Não é às vezes porque você não tem como ir pra frente, que aí você vai empatar a vida dos outros também. Hashtag fica a dica. E aí galera, acabamos de chegar. Começando anoitecer, já são 8h12. A entrada é aqui, ó. Do lado dali, ó, é onde o pessoal carrega. Olha que final de dia sensacional, gente. Aqui é onde os carreteiros carregam os carros, ó. Tá vendo aí? Olha aí, que imagem, né, igual. Galera, já cheguei aqui de cara, já vi esse Jeep. Esse aqui é mais velhinho, ó, 2012. Esse aqui é o Rubicon, tá vendo? Ele tem o Snorkel aqui, olha que sensacional. Finalzinho de dia aqui, viu galera? Olha aí. Esse carro aqui, ó, ele tá com 98 mil milhas. Vou mostrar o preço, ó. E câmbio manual, galera. Câmbio manual, ó. Então, vou deixar aí pra vocês. O quanto vocês compram um carro desse hoje, aqui nos Estados Unidos, em uma loja de carro. Olha esse Dodge Charger. Essa cor hoje é muito popular por aqui, viu gente? Ó, 2018. Esse aqui tá com 68 mil milhas. Ó, esse aqui é banco de pano. A tela é grande. Já tem o painel dos mais bonitos. Esse aqui é motor 3.6. Esse aqui não é dos que tem os motores de outro mundo, não. Os Hellcat e nem o SRT. Mas tá aí, ó. Quanto que você compra um carro desse aqui hoje? 2018. 68 mil milhas. Esse aí é o preço, ó. Mais uma vez que os preços que eu coloco aqui pra vocês é preços que vocês vão comprar o carro nas lojas de carro. Não aqui no leilão. E eu tiro esses preços da tabela, que é o nadaguides.com. Vou deixar aqui no rodapé aqui pra que vocês possam lá pra poder ver. Então, nadaguides.com é o site da onde a gente tira. Lá você vê quanto custa os carros, quanto que é o valor de troca, né? Quanto que é o valor de troca o carro estando bom. Quanto que é o valor de troca o carro estando ruim. Meia boca, bom. Quanto que é o valor de venda numa loja de carro. E assim vai. Então, nadaguides.com. Se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo review sobre esse site, mostrando exatamente como faz, beleza? Primeira vez que eu vejo o Escape novo da Ford. Ficou mais bonitão ele, ó. Aí. Modelo novo. Esse aqui é 2020, ó. 2020 Ford Escape. Aí como é que ficou o design dele. Tomara que ele hoje seja melhor do que as versões anteriores. Aí, ó. Vendo? Aí como é que ficou. Aí. Pouco rodado também, galera. Vamos desligar o bicho aqui. Tá aí, ó. Vamos ver qual modelo que ele é pra poder dar o preço pra vocês. Esse é o modelo SE. E ele é all-wheel drive. Tá aí na tela por quando você compra um bichinho desse hoje. Beleza? Sensacional esse final de dia, viu gente? Olha aí. Olha uma menina linda aí na frente, ó. Vixe Maria. Olha o sonho da Brasileirada aí, ó. Olha que máquina, galera. É só um Range Rover Sport. E essa é uma Super Charge. Olha que carro lindo. As pinças vermelhas. Olha pra isso. Putz, que carrão. Ó. Essa é 2017. Tem nada mais, nada menos que 40 mil milhas. Sensacional, né? Olha aí, ó. Vou deixar o preço aí pra vocês. Por quanto você consegue comprar uma belezura dessa hoje, ó. Impressionante o tanto que tá vazio aqui hoje. Ah, mas ali tem o que eu tô procurando. Banheiro químico. Pensa numa vontade de fazer um xixi. Nossa Senhora. É igual uma lagoa no meio do deserto de Mirage. Olha aí os meninos aí, ó. Olha aí os meninos, gente. Olha aí as crianças. Ó. Cara, que final de dia lindo esse aqui, hein? Olha aí as crianças aí, ó. Temos esse Tesla aí. Hoje em dia tá até difícil de falar preço desses carros, porque eles estão dando muito mais da tabela, viu, gente? É... Muito mais do que a tabela. Então é complicado eu colocar preço desses carros aqui pra vocês, porque eles estão tipo no Brasil. Estão dando uma faixa de preço, assim, ridícula. Pra vocês terem noção, esse aqui é 2020, tem 9.700 milhas. Esse aqui é o dual motor, tem, né? Dual motor, igual o de lá também é. Mas tá difícil de dar preço desses carros, porque realmente tá muito procurado esses carros. Olha lá. Muito mesmo. Aí o outro. O outro é branquinho. Modelo 3 também, ó. Model 3. E também... Esse é 2020. Tá com 21 mil milhas. Mas eu vou colocar mais ou menos... Mais ou menos quanto que é um carro desse hoje aqui. Pra que vocês tenham uma ideia. Mas... É... Complicado. Do lado de cá tem o modelo X, ó. Que já é o bambambam, né? O que tem a porta gaivota, né? Que eles falam, né? Lá na frente tem outro. Ó, esse é o 75D modelo X, ó. Entendam aí? Lindo pra caramba esse carro, viu? Aí, ó. O bicho abre a porta sozinho, ó. Pensa no luxo, ó. Ó o vidro. Olha pra isso, gente. Sensacional. Vou deixar mais ou menos aí pra vocês. Pra que vocês tenham uma ideia. Quanto que custa um carro desse. Esse aqui é 2018. Tá com 43.565 milhas. Mas que esses carros são muito bonitos, são, viu? Olha lá de longe. Lindão demais, né? Aí. Galera, ó. Olha o Honda Civic, o modelo novo aí, ó. Olha o modelo anterior. E aqui o modelo novo, ó. Já tem o modelo novo aqui. Muitas pessoas gostaram. Outras disseram que ficou parecendo o Honda Accord menor. Esse aqui, no caso, é o hatch. Ó. Esse é o hatch antigo. E esse é o hatch mais novo. Algumas pessoas continuam gostando desse modelo. Porque ele traz uma esportividade que esse aqui não trouxe muito. Né? Estão dizendo, né? Que muitos aí, que esse aqui ficou mais... Tipo tiozão. E esse aqui ficou mais play, né? Continua mais play, vamos dizer assim. Ó. Tá vendo aí? Esse carro também tá dando um valor muito maior do que o esperado. Esse aí tem 2022... Esse aí é de ano 2022. Vamos ver aqui, ó. Quantas mil ele tem. Vou botar o papel aqui. Ó. Banco de couro. Vou ligar aqui. Gente, o carro é novo. Novo, 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 novo. Tá com plástico. Vamos ligar aqui pra vocês verem. Ó. Ficou bonito por dentro, né? Galera. 16 milhas. O carro é zero quilômetro. Com plástico ainda, ó. Que legal. Tá vendo aí? É difícil de achar esses carros nas concessionárias. Ó. Tudo com plástico ainda. Zerado. Esses carros saem daqui ainda com garantia de fábrica, né? Porque são zero. 16 milhas o carro é novo. E ele sai com garantia de fábrica. Vou mostrar. Vou botar aí pra vocês. Quanto que é um carro desse hoje. Zero quilômetro. Aqui nos Estados Unidos. Beleza? Esse aí é o modelo completo. É o EXL. E vou colocar aí pra que vocês possam ver quanto que custa um carro desse hoje zero quilômetro. Olha quem tá vendendo o carro aqui. A própria Honda. Tá vendo? Isso é pra que vocês possam ver que aqui nos leilões, até mesmo, as próprias concessionárias vendem carros. Todos esses carros aqui estão sendo vendidos pela própria Honda. Olha. Honda Remarketing. Honda Remarketing. Todos eles, ó. Olha que sensacional. Olha. Honda. 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 Esse aqui não. Esse aqui é Nissan. Tá vendo aí? Achei o carro. E ele tá logo ali, ó. Olha lá a carinha dele. Olha aí o menino aí, ó. Esse é um Golf R. Meu Deus, que carro lindo, ó. 2019, 15 mil milhas. Esse carro, ele é traçado, tracionado, né, nas quatro. Ele é all wheel drive. Tá ali o Rzinho, ó. Pensa num foguete. Foguetinho. Já comprei vendido. Olha o tanto que ele é baixinho. Olha aí. Vou colocar ele debaixo da luz ali pra mostrar pra vocês. Dentro do carro. O carro é sensacional. Olha o tamanho. Ó, como é que é curtinho. Ó. Curtinho, curtinho, curtinho. Eu vou trazer muito mais detalhes pra vocês quando eu for fazer o vídeo review desse veículo, porque é sensacional. Vou ligar ele aqui pra vocês. ó, pisei na embreagem. Que sensacional, viu, galera? Eu vou levar ele ali pro claro pra mostrar pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês. que carrão. Que carrão. Olha só. Tudo tela, ó. Que carrão, viu, gente? Aí, ó. Olha o interior desse carro. Ó. Luzinha pra todo lugar e pá. Olha aí. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês na íntegra. Olha aí. Pra quem gosta. Ó. Lógico, tá de noite. Não dá pra fazer detalhado. Vou fazer o vídeo review. É o primeiro desses que eu compro. Nunca tinha tido um. Mas, como tem sempre a primeira vez. Então, amanhã, vou fazer um vídeo pra vocês chonado dessa criança. Galera, tava saindo aqui com o Golf. E simplesmente acabou a gasolina. Eu vi que o carro tinha muita pouca gasolina. Pensei, ah, vai dar pra eu poder sair, pra eu poder ir num posto perto. Inclusive, olha que Mustang lindo aqui, amarelo. Daí, liguei, fui até ali na portaria. Falei com a moça. E aí, ela tá mandando aqui o Service Truck. Pra poder me ajudar. Onde o carro tá, ó. O carro tá logo ali. Tem um corvetão bonito pra caramba aqui também, ó. Olha aí, ó. Lindão. Mas o carro tá aqui, ó. Aí, tô esperando. Eu vi um truck aqui agora pra poder me ajudar. O que que é aquilo lá em cima, olha? Cortando grama lá em cima. Então, tá aí o carro. Aviário, me socorrer aqui, ó. Obrigado, velho. First time this ever happened to me. Be honest. Aí, ó. O cara vem nesse carrinho aqui, ó. Com gasolina. E já dá o help aqui. Colocou o suficiente. Acabou de vir aqui, ó. Olha lá. Colocou. Colocou gasolina suficiente pra me andar 20 milhas. E é a primeira vez que acontece isso aqui comigo dentro do leilão, sabe? De acabar. Mas a assistência aqui é fenomenal. Vamos tocar no barco. Ainda tem muito pra rodar. Vou falar pra vocês. Eu não sei os aspectos ainda do carro. Tá? Eu não sei quanto que é o cavalo de força. Quanto que é o torque. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês. Isso aqui, na mão de quem não domina, dá merda. O carro parece um foguete. Rapaz do céu. Meu Deus do céu. Pensa num carro nervoso. Quando eu for fazer o vídeo review pra vocês, eu já vou ter todas as especificações. Mas, de novo, esse aqui é um 2019 Golf R, não sei. AW. Ele é traçado, né? Ele é tracionado o tempo todo. E, cara, é sensacional. Tô doido pra fazer o vídeo review pra vocês. Meu Deus do céu. Galera, paramos pra pegar uns cafés aqui, ó. Um café de todo jeito, ó. Só que o café que nós pegamos foi da máquina. Um cafezinho. Ó, essa máquina aqui, ó. Dá pra fazer chocolate. Dá pra fazer moca, cappuccino. Você pode fazer nela aqui também, ó. Tá vendo? Você pode preparar, pegar os leites aqui, creme. Tá vendo aí, ó. Pega açúcar. Açúcar marrom. Mascavo, né? E aqui os leites. O que a gente pediu lá de dentro. Vamos aqui no ar, ó. Galera, eu vim andando até agora. Tava atendendo muitas pessoas aqui no telefone, né? Que não conseguiram falar comigo durante o dia, por causa do meu aniversário. E eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca tinha andado num carro desse. Eu tô impressionado com o tanto que esse carro é fenomenal. E amanhã, sem sombra de dúvidas, antes de eu entregar pro meu cliente, vou fazer um vídeo pra vocês sobre esse avião sem asas. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão coladinhos aqui no canal Brasulcano, me dando essa moral. Vocês são sensacionais. Eu não tenho palavras pra agradecer a todos vocês que sempre vêm aqui dar essa moral no canal. Vou pedir uma coisa que geralmente eu não peço, mas dessa vez eu vou pedir. Se você não soltou o seu like ainda e gostou do vídeo, fortalece o canal, deixa o seu like. Fala do canal pros seus amigos. Manda do grupo, da família. Se você sabe de alguém que possa gostar do conteúdo que eu posto aqui, fique à vontade pra poder fazer o canal crescer cada vez mais. Agradecer a todos vocês. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Amanhã eu vou fazer vídeo pra vocês sobre esse carro. Corre lá no Instagram, Brazucando. Corre lá no meu TikTok, Brazucando. E lá você vê coisas que vocês vão ver por aqui. Vou ficando daqui vocês daí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho